Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. E galera, é o seguinte, hoje estamos mais uma vez aqui no Far Cry 6 e dessa vez eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como vocês limparem o mapa, acharem todos os objetivos, tudo que temos aqui no game pra você interagir no Far Cry 6. Eu já tô aqui, meu mapa vocês podem ver que tá bem limpinho, eu fiz tudo que tinha pra fazer aqui no game, já fiz várias missões, mas praticamente não tem nenhuma pra eu me fazer, assim, de missões, né, de ponto de controle, de artilharia antiaérea, isso tudo eu fiz, eu dei uma limpada legal no meu mapa, claro que eu deixei alguns objetivos, né, pra gente tá fazendo um vídeo aí. Esse objetivo aqui bugou, depois eu vou fazer vídeo pra vocês, esse alvo militar aqui, ele deu aquela bugada massa que eu não consigo finalizar, mas hoje, o principal que eu quero falar aqui pra vocês é trazer uma dica de como localizar todos os objetivos que temos aqui no mapa. Se algum objetivo pra você bugou, não tá mostrando no mapa, um exemplo, se essa corrida não tá aparecendo pra você, eu vou mostrar pra vocês um mapa interativo que tem como você achar todas as corridas que temos aqui no game, todas as corridas que aparecem no mapa. se algum caça ao tesouro, alguma caça, algum local de pesca desapareceu pra você, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como localizar todos. Então, eu tô aqui no meu mapa, vocês podem ver que, claro, eu limpei praticamente tudo, essa região aqui de cima, pra quem tem alguma dúvida, fica assim mesmo, então, assim, meu mapa tá dessa forma, e agora eu vou mudar pra vocês para o mapa interativo. E é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, galera. O que que é isso aqui? Isso aqui muita gente se chama de World Map, ou mapa interativo, é assim que eu falo. Nesse mapa aqui, eu sei que parece um pouquinho complicado, mas isso aqui, basicamente, é tudo que você tem pra fazer no game, tá bom? Isso aqui não vai ter spoilers nenhum, tá, rapaziada? Todo mundo sabe que o mapa do Far Cry tem várias e várias coisas pra fazer, então, isso aqui contém tudo que você vai fazer no game. Praticamente tudo, eu, pelo menos, não vi nada que tá faltando aqui. Pra que que serve isso aqui? Isso aqui é basicamente o seguinte, não tem isso aqui tudo que eu fiz no game? Então, todos esses pontos de controle que tá mostrando aqui, todas essas corridas que eu acabei de falar, tudo isso aqui tá mostrado aqui nesse mapa interativo. Igual eu falei pra vocês, vamos supor, que essa corrida, por algum motivo, você pegou ela, mas ela não tá aparecendo no seu game. Você vem aqui no mapa interativo, você vai, pelo menos, saber aonde que você vai pra ter a corrida, entendeu? Então, por isso que é bacana vocês usarem aqui esse mapa interativo pra poder localizar tudo aí que temos no game. E aqui, eu tô no site oficial da Ubisoft. Vocês podem ver aqui que tá aqui Far Cry 6, tá aqui comunidade, tá aqui compre o jogo. Então, por isso que eu escolhi esse mapa interativo. Claro que tem vários e vários aí espalhados na internet, se alguém souber o melhor, pode comentar aqui embaixo, mas eu resolvi trazer esse daqui, porque esse daqui é oficial, né, aí da Ubisoft. Então, é mais confirmado que o link vai ficar aí pra vocês. Então, vamos lá. Igual eu disse, se alguma missão bugar pra você, você pode vir aqui, simplesmente localizar, e pelo menos tentar ir na missão pra fazer ela. Ou tentar ir no objetivo, no alvo militar, no local de caça, principalmente o local de caça aqui, que se por algum motivo não aparecer pra você, igual esse daqui, ó, seria como se fosse uns passarinhos, né, alguma coisa assim, voando aqui. Se não tiver mostrando o seu mapa, porque você não descobriu o lugar, ou porque bugou, você vem aqui e localiza. Mesma coisa com o caça ao tesouro, missões, vai ter várias missões aqui, que vai ser só você pesquisar aqui o nome em inglês. Parece que a própria Ubisoft também tem um canal, que ela faz como se fosse uns videozinhos, um tutorial, só que esse canal é privado, só aqui pro site. É, deixa eu ver, pendrive, local de pendrive aqui também. Se eu não me engano, isso aqui é pendrive, não é? É pendrive. E também vai ter mais algumas coisinhas aqui, velho. Então, basicamente, é isso, galera. Não vou enrolar muito, tá bom? Isso aqui eu sei que parece complicado, mas é muito simples. Igual eu mostrei pra vocês, eu limpei o meu mapa usando isso aqui. Claro que eu deixei algumas coisas pra gente fazer vídeo, né, os pendrives, alguns objetivos, mas as artilharias antiaéreas, pra quem tá caçando, é... Como é que é o nome do negócio mesmo? Urânio empobrecido. Urânio empobrecido que chega uma parte do jogo que fica um pouquinho difícil de você pegar. Se você quiser localizar aqui artilharia antiaérea, que seriam esses tirãos aqui pra cima, você chega aqui, olha, no seu mapa, vamos supor que no seu mapa, essa parte aqui direita tá toda escura ainda, que é um pouquinho mais longe, né? Você pega e vem nessas aqui, velho. Olha, pega aqui o urânio empobrecido aqui na artilharia antiaérea. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Eu acho que dá pra ir sem localizar, sem alguém te falar. Se não der, você fica dando respaw ali em algum ponto que vai ter, fica dando respaw aqui toda hora e conversando com o NPC, que alguma hora vai marcar. Então, cara, a moral aqui pra vocês que o mapa interativo, se o seu jogo bugar ou se você estiver precisando de um help, de uma ajuda aí, com certeza ele vai te ajudar. Então, vou deixar aí o link na descrição. Quem souber de algum mapa interativo, talvez melhor, mais focado, pode comentar aqui que eu vou fixar comentário também e é isso aí, é nóis. Aqui o canal é pra ajudar todo mundo, né, velho? Aqui você tá em casa, que é o canal do nego. Rapaziada, então é isso aí. Essa é a dica que eu tenho pra vocês. Tem alguma dica que você queira deixar pra galera? Comenta aqui embaixo, tem mais algum mapa interativo, comenta aqui. Nego, achei legal esse mapa, eu vou consultar, eu não tava achando urânio empobrecido, não tava achando caça, tava marcando, me ajudou demais. Comenta aqui, velho, comenta aqui que eu quero trocar aquela ideia marota com vocês. E claro, não se esqueça, se inscreva aqui embaixo, deixa o like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui no canal e você não pode perder. E lembrando, inteiramos 10 mil seguidores, muito obrigado aí a todo mundo que tá chegando, seja muito bem-vindo. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal, né, falando sobre isso e também tá chegando um quadro novo aqui no canal. Então se inscreva aqui embaixo e deixa o like e fortalece aí pro Nego chegar a 20 mil seguidores. Bora! Abraço, Nego! Tamo junto sempre, valeu e fui, rapaziada! Uh! Música 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 Música